Aí pessoal, tomei a informação que vão abrir a porta e eu vou lá pra ver se vão abrir mesmo ou não, viu? Hoje, 23 de junho de 2022, a barragem aqui de Carpina, tem dois carros lá. Aí o menino me ligou, falou que ia abrir a porta aí, a porta da barragem. Bem pessoal, to indo aqui, cheguei aqui em cima da pista, tá indo ali, o guincho já tá lá pra abrir, então eu vou mostrar ali, tô indo lá. Aí, tá no nível aí 111, tá vendo? O guincho tá ali, se preparando, pra encher aqui, pra levantar a comporta. Tá aí, tem os carros aí, ó. Os homens aí que é responsáveis pela abertura da comporta aí. Vocês veem aí, viu? Muita água lá na ponte, já cobriu a ponte. Aí, ó. Pra vocês verem aí, viu? Tá aí, tá vendo? Tá no nível 111 aí, ó. 111 aí, um milímetro aí. Tá vendo? Eu vim aqui gravar, que tão abrindo aí, vão abrir daqui uma hora aqui, tão abrindo aí a comporta. Vou mostrar aí. Zé, me dou a graça aí, dê o like. Inscreva no canal aí, ó. Muito bom aí, viu? Muito bom mesmo aí. Tão se preparando ali com o guincho. E eu quero ver a água soltando ali embaixo. E já gravei vídeo ali atrás na comporta. E eu quero ver, mostrar pra vocês aí, pra todo o Brasil aí, viu? Toda a região aqui, pernambucana e brasileiro aí. Tá lá, a Serra da Parceira. Bem pertinho da ponte do Cumbi lá. Não tá passando mais carro. Aí os homens aí, deram... Uma atitude aí de abrir a comporta hoje aí, viu? Aqui tá assim, pessoal, ó. Tá baixo ainda, viu? Tá baixo ainda e não abriu ainda. Tão... Deu um probleminha ali. Tão tentando abrir ali a comporta. Daqui uma hora, eu acho aqui, que eu tô aqui, vai... Resolver aí. E vão abrir. Aí ele vai onde vai descer a cheia. Já gravei dois vídeos aí. Vocês já viram aí. O lugar que a água sai. Quando ele abre a comporta. É aí, viu? Aí, pessoal do canal Zemido Agrasca. Aqui é onde vai sair a água da comporta aí, ó. Olha aqui, ó. Vai descer aqui, ó. Tá vendo aí? Desce aqui diretamente pro Recife. Aí. Tô aqui aguardando que vão abrir a porta da barragem. Já, já. Que tá cobrindo a ponta do cumbi lá. Olha lá. Ali é onde vai sair a comporta. Tá vendo o baldo lá onde tem os pessoal lá em cima? E tô aí aguardando aí, viu? Cheguei aqui. Muito bom. Tá bom demais aqui, ó. Tem um pezinho de manga ali. No lugar do povo tomar banho ali. Sempre que gosta de tomar banho. Tá aqui, viu? Muito fundo aqui. Quem não tem boas cabeças não pode ficar aqui muito na beirinha, não. Eu tô aqui porque, graças a Deus, mas eu tenho medo ainda de botar um passo aqui na frente. Aí, pessoal. Tô abrindo aí a comporta aí, ó. Faz a zoada da água. Veja aí que abriu a comporta agora. Vou mostrar pra vocês aí. Zé Mido Agresta. Mostrando pra vocês aí, viu? Pra toda a região. Olha, pessoal. Olha. Abriu agora. Agora chegou a água com força. Olha aí, ó. É água com força agora, viu? Agora começou a chegar mesmo. Tá vendo? Aí, pessoal. Zé Mido Agresta aqui mostrando pra vocês, viu? Veja aí, ó. A bíblia comporta agora. Até os mocegos já perderam a casa dele agora. Olha aí. É uma lapada d'água, viu? Tá vendo? Ó. Tá vendo aí? Zé Mido Agresta aqui, dia 23 de junho. Vespa de São João. Veio aqui mostrar pra vocês aqui, abrindo a comporta. A barragem de Carpina. Aí, pessoal. Mostrar o nível pra vocês aqui, enquanto que tá. Nível da barragem. Na régua medidora aqui, ó. Eu vou lá em Zé Mido. E os homens tá pra abrir a comporta lá. Vou lá ver lá. Zé Mido nem sabe que eu vim. Vou lá mostrar pra vocês, ó. Aqui tá uma das réguas. Vocês veem o nível direitinho. Aqui tá as outras, subindo. Subindo aqui, ó. E eu vou lá perto de Zé Mido. E olhar a comporta lá pra vocês. Mostrar pra vocês. E aí, meu presidente. Aí, pega aí. Tô aqui. Pega aí pra filmar aí. Deixa eu botar a mão na cara de vocês aí. E aí, Zé Mido. Tô aqui. Tô aqui. Chegou meu filmador agora. E aí, Zé Mido. A paz teve que abrir? Abriu agora. Abriu agora, né? Tinha uma levantadinha aí, mas tava devagarzinho. Aí abriu agora. Desceu a água agora. Ah, rapaz. É água, hein? Não faz nem um minuto. Opa! É água. Ué. É água, isso é mil. É muita água. Fica aí. Cheguei lá e Maria Jesus me fez assim. Zé Mido, desceu. Eu fui lá olhar a comporta. Foi. Eu digo, vou lá atrás dele. O Edinaldo Pedro ali ligou pra mim. E aí, vai abrir agora. Chegou o bicho lá. E agora eu vou embora. Não vou nem almoçar. Edinaldo Pedro. Foi. Amigo aí da vila aí. Da vila. Foi. Aí eu digo, vamos lá. Vamos lá, Alecinho. Filmar lá pra mostrar pro povo. É. Ô, Zé Mido, eu passei lá na torre da... Naquela... Naquela... Oi, Ednivo. Do Nivo. Do Nivo. Filmei lá um pouquinho pra mostrar pro pessoal. Você não veio por lá, não, né? Vi não. Eu vim direto pra cá. Ah. Eu passei por lá, não vi o barco, não vi nada. Eu digo, vou ficar por aqui mesmo. E aí? Deixar esse barco lá? Tá lá. Lá na torre do Nivo. Mas eu deixei aqui, ó. Mais, mais, pra frente. Aí. E aí? E aí? Beleza? Beleza. Como é que tá você? Aí quem chegou. Vou gravar aqui a barragem. É água, é água. Tá aberta. Aliviar mais a ponta do fumo lá. Que a ponta do fumo tá cheia, hein? Tá aberta a comporta, né, Zé Mito? Abriu a comporta aí, pessoal. Abriu a comporta. Aí pra descer um pouquinho da água aí, que eu tava atingindo lá a ponta do fumo, né? Foi. E alguns moradores também, né? É, se vocês quiserem assistir, tá aí. A gente gravou um vídeo faz pouco tempo, né, Zé Mito? Lá na ponta do fumo. Exatamente. Há quanto tempo que a gente gravou um vídeo, tá? E muito obrigado a vocês que estão aí aqui com o Zé Mito Averca. Eu vim filmar aqui pra mostrar pra vocês a primeira mão, né? É, que abriu a comporta, né, Zé Mito? Já abriu a comporta. E abriu numa só. Vou mostrar pro pessoal direitinho. Só abri uma. Muito bom aí. Agradeço a todos que estão acompanhando, né? É, verdade. Muito eu acho rico quem abre a comporta, mas tem que entender, né? Os dois lados, né? É, e a ponta lá tava precisando, né, Zé Mito? A ponta tava precisando. E o pessoal que quer ir de Limoeiro pra Feira Noz não consegue. Exatamente. Muita gente também. E quem é de Feira Noz não consegue ir pra Limoeiro por causa da ponta. Muita vez os estudantes da faculdade e tudo tem muita dificuldade pra rodear aqui pro Lagoa de Caim de Tarpina, né? É mesmo. Fazer essas monobras. É longe. Então, foi bem merecido abrir a porta. Eu agradeço muito aqui o pessoal que tem uma inteligência boa. A abrir a comporta aqui da barragem de Tarpina. E tô mostrando aqui pra todos os seguidores do Zé Mito Averca, que é aquele que não é escrito também, né? É. Que tá acompanhando, que assiste, não se inscreveu ainda, mas... Vem o like, se inscrevam no canal aí, Zé Mito Averca. E muito obrigado a todos aí. Aqueles que compartilham também, sem precisar de compartilhar no celular, né? É. Muito obrigado também, porque às vezes comentam com os amigos. É verdade. Assim que o Zé Mito Averca lá, é bom demais. Isso aí. E um abraço aí pra... É, Marco. Marco. Marco Santos, né? É, Marco Santos, né? É que ele é de São Lourenço da Mata, mas ele tá morando lá em São Paulo. São Paulo. Hoje ele já fez dois comentários pra mandar um alô pra ele. E desculpa aí o atraso, meu amigo. É. O Zé Mito Averca, muito obrigado a todos. O Zé Mito Averca, se a gente tá rindo o nome dele também, desculpa aí, né? É, mas parece que ou é Marco ou é Marco. Marco Santos. Ele é de São Lourenço. A terra natal dele é São Lourenço da Mata. E ele trabalha em São Paulo, vamos ver. Ele tá vindo lá em São Paulo. Muito obrigado a todos aí. Ó, aqui. Encerrar aqui com vocês, vendo aqui, ó. Com porta aberta. Obrigado.